A batalha mais esperada de todos os tempos Uma verdadeira luta De um lado, Satoru Kojo E do outro, Sucuna Em meio à obscuridade Cãozador de aflições Nisso sou conhecido como o rei das maldições Há muito tempo meu nome circula na boca da geração inteira Pois não apareceu nada e ninguém Para superar uma maldição verdadeira A cada vez encontrado tem pouco do meu poder E como morto for dado, de novo vou renascer Talvez tu irão temer, novo tesouro pra mim Que era maravilhoso, perfeita pra destruir A boate que é a balança de poder Entre maldições e os feiticeiros Eu me alteraria com o parecer De um menino talentoso sem defender Quatro centros anos, o primeiro é herdar uma pilina de ra O poder dos seus olhos é ilimitado A Toru Kojo é incomparável Feiticeiro, eu tô bonito, eu sou Lincoln Maldição, Rankin, esse é que pivo Você tá achando que eu sou meio é de piso? Espere todo meu aluno, te verá ser gênue A sua cabeça tá parecendo um vulcão Vou até tirar minha venda que já tá me dando nojo Vou esburgar logo essa maldição Meu louco chão Orgulho, arrogância, consequência de tanto poder Escolho o caminho a trilhar, destruir ou então proteger Grandes habilidades, força sobrenatural O confronto travado entre o bem e o mal Maldição, feiticeiros Exponsor de domínio Feiticeiro da era moderna, o maior vai te parar Feiticeiro de toda história vai te mostrar Quase o anjo, santuário, maura Irresurável, quem que vai ganhar? Na primeira luta você sabe, não era o eu verdadeiro Ficou-se exibido inteiro, mas era apenas o poder de um dedo Histórias, histórias, meu nome é termido Te dei uma chance que não passaria Ficar na minha roupa, mas vi ousadia Segundo eu fiz, eu te xin não teria Já não importa a luta, pois na disputa venço no fim Então te deixo vivo, meu objetivo é o migomi Após tomar seu corpo, na espera da batalha Contra Satoru Goji, invocarei Mahoraka Fizeram uma barreira apenas pra me impedir contra mim Não vou funcionar assim, ao sair do selamento, contempla o temperamento Tem diáculo grande, qual já tá aqui? Melhor mais caralho, me pegar de surpresa é perigoso Pode perguntar pro Fuxi Gurutojo Eu venço a luta só com o vazio Qual a sua ditatoria lhe perguntou Esse combate como que seria? Cara, daria uma cansadinha, mas claro que não via o que venceria Todos ficam preocupados, eu não consigo entender Galera, pode relaxar, é o que vou vencer Quando ela desfazou, começa Segura já é o conversoso de Gojo Tecnic, a mão de surpresa, morreu Entrou Todo machucado e também dilaterado O Gula tá levando no início da batalha Peraí, era tudo isso até já de Gojo O Gula tomou o vermelho na cara No vazio imensurável, ele fica presto Enfocando uma horaca, a nuvem está ilesco Gojo, Zofé, os tarotos Sukuna entrou no jogo, mais um Satoru fan Meus alunos estão assistindo, então vão me aceitar um pouco Uma só Gojo de revida, bloqueia a batalha Equilibra da espectadora, sem a Gojo já perdeu o braço Sukuna tá machucado, ele nunca vivencia o momento Estou complicado, sofrendo de lacerada Arrastando pelas paredes, Gojo vai finalizar o Sukuna vai defender Maltição e feitiço, quem vai vencer? Maltição e feitiço, explosão de domínio Feiticeiro da era moderna, o maior vai te parar Feiticeiro de toda história vai te mostrar Fácil hoje, santuário imensurável Quem que vai ganhar?